Salve BDA, bendita, muito amor aqui rejeita, muita luz a quem acredita então vem Ó, bora correndo pro rumo, meu sonho de consumo era entrar nesse corre Só, não foi tão fácil, assumo, mas resumo são letras enquanto se... Mano, eu faço a rima, agora vai, cê cai porque canela fina, canelada de maitai na sua cara Fazendo a rima então é na moral, tipo tá MC Hoje é o Recife de coral, que canta sua morte, que é pra você ver Então agora o Mota chega, tá na pista, não truta, cê é o Gá, não é o Gabriel Medina Porque cê tá em Recife, quero ver, surfala em Boa Vista Mano, é Boa Vista na sessão, tô em Recife, meu parça, já chego logo igual tubarão E olha só, moleque, a rima é eterna, você é o surfista cheio que hoje vai perder a perna Ó, cê sabe que agora eu massacro, esse moleque aqui tem um rap que é muito fraco Não sou Karatê, mas manda rima, muita treta, eu não sou Gardena, mas só que no verso é faixa preta É faixa preta não, eu mostro pro C agora que eu tô nessa sessão Então eu faço a rima só pra chegar, se cê é tubarão nesse mar, meu truta, cê só é isca pra nadar Olha só que ideia de lorota, você é o moca, a obesa minhoca, eu vou fazendo isso aqui Cê tá ligado que agora você vai perder essa batalha de frio Fazendo a rima que incendeia, sou obeso e sua rima já tá mais cheio do que minhas veias E eu faço a rima e então agora é um fato, tá cheio mais que minha veia e cê tá enchendo o saco Olha só que a casa cai, você até quis que está umas fitas aí de Muay Thai Só que agora na rima não vou parar, quer faz aí que eu trocadilho com gás Chego bruto igual Krav Maga Cê não é Krav Maga, fazendo a rima então agora eu faço a rima e strabica Te mato ou estraditar, cê não é Krav Maga Por isso eu te mostro porque meu rap veio da Zarabia Olha só esse bonde, veio da Zarabia, só que você não é Costa Gold Falou de strabica, moleque, foi o Fortifico Strabico é só seus bicos olhando pros picos, hein Epa, vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas do Mota Barulho para as rimas do Gá 1 a 0 Gá, Gá recomeça Demorou meu parça, você tá perdido Não adianta que se você vai ganhar tá iludido Sabe por que eu uso cerebelo Não vai ganhar aqui, cê tá mais enrolado do que seu cabelo Muita calma de novo meu parça, cê tá todo errado Cola a milha em ano e ainda não tá educado Ô menino, eu falo aqui no improvisado Bob 13, esse é relíquia, mas por você tá mal criado Fazendo a rima então cê que tá preso numa jaula Cala a boca, não é postura Você que faltou a aula, não é Educado meu truta na improvisação Cê assume a postura, o sistema de educação Cê não entendeu meu truta Fazendo a rima é sanha Tubarão falou do meu cabelo, não passa de piranha Demorou, olha só aqui seu agurmento Falou que eu sou piranha, se eu te morder meu parça tem muito mantimento E olha só, falo aqui nessa sessão Se isso aconteceu que não vai faltar alimentação Fazendo a rima, esse que é o proceder Não tem mantimento na coisa que cê mantém essas rimas clichê Mostro pro cê então, eu causo no seu fim Não é cachorro magro, eu sou bordo, mas tô tipo um xaolim Que mané, chiclê, clichê, o que moleque? Eu vou falar um bagulho agora que cê sabe que cê mostra no rap Porque nas ideias não consta, cê é mané Não é clichê, inverte, ao contrário, bruda igual chiclê Fazendo uma rima então, esse é o revide Sou chiclé mesmo, então eu sou notórios, big, big E ninguém segue bem, então agora fita São notórios, big, big, pra suas rimas criptonitas Demorou, moleque, cê não passa de um otário Notórios, big, big não Cê tá mais é pra babalussauro Porque eu vou falar, olha só, cê sabe que se apanha Porque do freestyle improviso cê não tem as manha Mano, não é xabu pra você que é buchá Te mato, você olha minhas rimas e babá Puxá, mostro por cê, cê não consegue ver Então agora mano, não é o que luxe Mais um soco na sua cara, eu digo puxe Então vai, terceiro round de família Mas é isso, se cês querem terceiro mesmo Grita mais alto, essa porra Vai que vai Já prepara a mãozinha aqui no ar rapaziada É isso, ó É isso, hein É isso mesmo, tio É A mãozinha pro ar, tipo varinha Hoje logo o esmore Vamos logo mandar um final pra morte É do Dumbledore Fazendo a rima, então eu quis serei sincero Morte do Dumbledore Porque meu nome é Severo E cê não entende, não é conjunção Fazendo uma rima, então hoje que você some Puxei o Harry Potter Agora você vê Que eu mandei quatro ou duas rimas e a Hermione Olha só moleque, você é fake Olha só moleque, provo como você é fake Falou de Harry Potter, você é cobra, tá ira igual o Snape Eu vou falar uma vida, cê sabe que eu não tenho dó Eu vou matar você igual aconteceu com o Dumbledore Porque eu falo aqui na moral É desse jeito que eu volto rimando na instrumental Sabe por que eu vou ganhar de verdade Enquanto cê se iludica o filme de bruxaria Eu vivo a realidade Fazendo a rima, então hoje que eu sou seu voz Vai pro Osasco Porque cê tá no mundo mágico de Lois Mas eu vou dar pra você De rapper cê não vive Põe essa roupa, Dobby Você é um MC livre Eu sou o MC livre, moleque Cê sabe que agora eu vou ter que te amassar aqui nessa track Porque você é anti-droga, fez poede Falou de Harry Potter, gordo desse tamanho Você é o Hagrid Eu sou o Hagrid Eu sou o Hagrid mesmo, meu cruto Esse é o meu papite Eu sou o Hagrid e você pelo jeito sou o Hagrid Mostra pra você, Hagrid Falou é de maconha, esse trouxa dando aula de herbologia É aula de herbologia, não, nessa life Igual camisa dele, é só na verba life Eu vou fazer, moleque, aqui eu te massacro Pode tacar fogo no bruxo que aqui eu te taque Por isso eu faço o que é a vida É uma live E hoje cê tá na pirâmide perdida Não consegue ver, então agora vai chegar É a vada que draba Cê acha que vai conquistar? Que mano é pirâmide perdida Eu sou do povo, olha a origem, moleque Eu sou pirâmide invertida Cê entendeu qual que é a da sapiência? Essa aqui que é a real da rima de inteligência Cê tá maluca, rapaz Que isso, senhor Vamos lá Barulho para as rimas do Mota Barulho para as rimas do Gá Mota 2x1, Mota Caralho, parabéns aí pros dois, mano Digno aí, né